Agora, descobri uma nova fórmula pra manter o canal monetizado. É só mostrar o rosto e mais nada, gente. Vê se pode o YouTube com essa palhaçada, gente. Eu tô preocupada aqui. Preocupadíssima. Aí eu fiz um status, ficou verde. E agora aqui, falando com vocês. Só mostrando o meu rosto pra mim saber se o problema é meu ou se é com o YouTube. Eu estou muito chateada com o canal do YouTube. Eu não esperava isso deles. Eu tô insatisfeita com as regras que eles andam colocando. Agora eu só posso mostrar o meu rosto falando. Não posso mais falar daquele jeito que eu falava antes. Gente, eu tô muito chateada mesmo. Vocês concordam comigo que isso é chato? Não é chato, gente? Eu tô chateada. Agora, eu só vou falar assim com vocês. Mas eu vou dar um jeito. Espera, aguarda.